Primeiro, se arrume comigo com essa coelha grauza em Los Angeles! Uhul, gente! Estou em Los Angeles! Olha o que a gente comprou, o batonzinho da Hello Kitty, o meu da Hello Kitty. Gente, a gente surtou nessa loja. Basicamente, o que a gente tinha pra gastar foi comprado de coisas da Hello Kitty. Depois a gente mostra tudo pra vocês. Vamos fazer a make e o look, porque a gente tá indo lá pra onde vai ter a pré-estreia da Barbie. A gente não sabe se vai conseguir entrar na pré-estreia, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá tudo meio embolado, porque eu falei pra vocês que a marca quer patrocinar, cancelou. Mas a gente não tá nem aí! É muito bom aqui, bora começar. Makezinha semi-pronta de lookinha, eu vou pôr esse vestido. A gente foi lá comprar, tá? A gente foi na Forever, que é mais baratinha. E esse colete. E eu vou usar esse colete. Gente, olha esse colete da Yasmin. Com essa saia e um top preto. E agora vamos testar os batons da Hello Kitty e da Chrome, que a gente comprou. Gente, olha isso. Eu tô obcecada. A gente tá apaixonada. Eu achei que era... Da Chrome, mas é do GTS. Mas a gente vai... é lindo. E a gente vai testar eles, porque... Enfim, ó, o meu é rosinha. Deixa eu passar aqui, ó. Ele é tipo um lave de boca. Nossa! Gente, ó! Olha o espelho! Olha isso! Essa estética, eu amo! Tá alimentando demais a nossa Patrícia Interior. A gente nem ligou que o projeto foi cancelado, né, filha? Tinha essa pretensão da gente na pré-estreia. A gente não sabe se a gente vai chegar lá e a gente vai. A gente tá indo pra ver. Vamos ver o que vai rolar no vlog que vai sair, né? A gente vai se trocar e já vem mostrar nossos looks pra vocês! E o toque final, óculos escuros, que a gente também foi comprar. A gente comprou bem baratinho, né? Os mais baratinhos desse tipo. Gente, olha esse rosa da Yasmin de coração! E tudo que rolou nesse nosso segundo dia em Los Angeles. Vocês vão ver no vlog que vai sair hoje à noite, às 7 horas da noite. E será que a gente vai conseguir amar a Rob? Eu acho que sim! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!